E aí, tudo bom? Como vocês estão? Hoje eu gostaria de fazer a minha apresentação. Eu sou a professora Nitza e eu sou a professora agora de língua portuguesa de vocês. Tudo bem? Então, estão prontos e preparados para estudarmos? Muito bem. Eu convido a todos vocês a pegarem o seu livro de língua portuguesa do quinto ano e abrirem na página 48. Juntos, nós vamos estudar e nós vamos entender um pouco mais sobre a gramática portuguesa. Vocês vão gostar. Nós vamos estudar os verbos em presente do indicativo e em passado também. Estão preparados? Então, vamos. Pega seu livro e fique pronto, que nós vamos estudar uma rica gramática. Tudo bem. Vamos, então, estudar a gramática? Como já mencionado, nós vamos hoje estudar os verbos no passado e os verbos no presente. Para isso, é importante relembrarmos os conceitos, os usos do presente do indicativo e também do passado, que no caso é o pretérito. Então, vamos lá? O presente do indicativo é um tempo verbal utilizado para falar de uma ação que ocorre no momento da fala. Assim, ele permite situar o tempo o presente indicando uma ação habitual, uma verdade ou características do sujeito. Pode também ser utilizado para falar de ações que acontecerão no futuro próximo. Além dele, há também outro tempo, que é o presente de subjuntivo. Então, vamos lá. Exemplos. Eu estou muito feliz com ele. O verbo que estamos usando no presente do indicativo é estou. Outro exemplo. Eles aprendem todos os dias nas aulas. O verbo utilizado em presente do indicativo, aprendem. Nós dividimos a comida. Qual é o verbo utilizado? Dividimos. Muito bem. Agora, vocês vão visualizar o quadro, onde vocês vão ver a primeira, a segunda e a terceira conjugação dos verbos em presente indicativo, terminados em ar, em er e em ir. Vocês vão observar os pronomes sujeitos. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Ali, vocês também observarão o radical, a raiz do verbo, mas a terminação necessária para esses verbos. Para o verbo terminado em ar, o, as, a, amos, as, am. Para a segunda conjugação, verbos terminados em er, o, as, e, emos, eis, em. E para a terceira conjugação, verbos terminados em ir, o, as, e, imos, is, em. Compreenderam? Ali nas atividades, vocês vão observar que vai ser necessário vocês colocarem os verbos no passado e os verbos no presente. Então, vamos falar um pouquinho dos verbos no passado. Também conhecidos como verbos no pretérito. E hoje, vamos estudar o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Por quê? Porque na sua atividade, você vai ter que copiar e completar com esse tempo verbal. Tudo bem? Esses verbos no pretérito imperfeito do indicativo, eles se referem a um fato ocorrido no passado, mas que não foi completamente terminado. Expressando assim, uma ideia de continuidade e de duração no tempo. É usado também em lendas, fábulas, e confere um caráter mais polido a pedidos e afirmações. Pode ser utilizado também com sentido de futuro no pretérito para indicar uma ação que seria consequente de outra que acabou por não acontecer. Mas vamos nos focar então no início, né? Se refere a um fato ocorrido no passado. E aí, vou te dar aqui alguns verbos dentro das frases. Observe. Eu fazia patinação artística quando era criança. Dois verbos utilizados nesse tempo, pretérito imperfeito. O verbo fazer e o verbo ir. Perdão, o verbo ser. Que é fazia, era. Segunda frase, como exemplo. Eu comia um sorvete todos os domingos com a minha avó. Aí nós temos o verbo comer. Comia. Ele estudava francês e alemão, mas agora só estuda alemão. Qual é o verbo? Estudar, que no caso aqui está conjugado, na terceira pessoa. Estudava. Muito bem. Observem a tabela dos verbos conjugados em ar, dos verbos conjugados em er e dos verbos conjugados em ir. Mais uma vez, nós vamos ter os pronomes sujeitos eu, tu, ele, nós, vós, eles. E vamos ter as conjugações ar, er, ir. A conjugação ar, então na primeira pessoa, vai ser ava, avas, ava, avamos, avês e ava. Na segunda conjugação, terminados em er, ia, ias, ia, íamos, iês, iam. E os verbos terminados em ir, ia, ias, ia, íamos, iês, iam. Vocês observaram que os verbos terminados em er e enir são idênticos? Pois é. Dessa forma que vocês poderão realizar as suas atividades propostas no livro. Tudo bem? Deus abençoe vocês. Que Deus possa sempre iluminar e dar muita sabedoria. Um forte abraço para cada um de vocês. Até mais. Legenda Adriana Zanotto